Fala galera, Fomiga Silvestre, e hoje vamos falar sobre a classe dos répteis, beleza? E os répteis, pessoal, são os caras sagazes, porque eles foram os primeiros vertebrados a vencerem os desertos. Esse é o lance, mano. Esse é o lance. Autonomia total e completa no ambiente terrestre. Fomiga, por que os répteis têm autonomia no ambiente terrestre? Vamos relacionar o seguinte à história, à história evolutiva. Lá no Carbonífero, uma época em que havia muita umidade, um clima úmido e quente. Quem eram os organismos dominantes aqui? No sentido de vertebrados anfíbios. Os primeiros répteis estavam surgindo aí. As primeiras características que iriam ser selecionadas aos répteis, talvez mais primitivas de todos. E as pteridófitas, plantas que dependem de água para reprodução. Aqui havia uma grande concentração de oxigênio, porque as plantas estavam conquistando os ambientes. E, por conta disso, haviam grandes artrópodes, artrópodes gigantes, lá, centopeias gigantes, aracnídeos gigantes. Não sei se já tinham aranhas, mas enfim, aracnídeos gigantes. Insetos gigantes, o meganeura, aquele ancestral das libélulas que dava um rolê por ali voando na cabeça da galera. Tranquilo, os insetos, os artrópodes já estavam bem e eram grandes, por uma grande concentração de oxigênio. Nesse período do carbonífero, os continentes eram separados, os mares tinham um nível... Eu estou... Galera, isso é muito simplificado. A galera da geologia, da história evolutiva aí, pode trazer muito mais detalhes. Mas simplificando a ideia para você, e está buscando aí um conhecimento geral, aprovação no Enem, pais, vestibulares, enfim. Essa época do carbonífero, essa era, esse período do carbonífero, estavam marcados por mares com grandes níveis, e os oceanos entravam nos continentes, formando verdadeiras lagoas de água salgada, tinham lagoas salobres e lagoas de água doce também. No entanto, as placas tectônicas continuam a se mover, até que elas foram, um continente foi em direção ao outro, formando a grande Pangeia. A parte mais ao norte, Laurás, a parte mais ao sul, Gotiuana. A Gotiuana tinha uma característica mais úmida, mas esse lance, quando há colisão de dois continentes, quando há colisão de dois continentes, acontece uma formação de cadeia montanhosa, provavelmente aqui deve ter surgido uma formação de cadeia montanhosa, e a elevação ali da terra em relação aos mares. A terra, eu falo do solo ali. Na periferia, continuou tendo bastante vegetação, mas esse ambiente desértico era uma novidade ali. A umidade diminuiu, começou a ter maior variação de temperatura, e esse deserto continental tinha mais ou menos essa interpretação aí. Era isso que desafiavam agora as plantas e os animais, incluindo os vertebrados, a conquistar esse novo ambiente. Por exemplo, tu vê uma plantinha aqui conquistando ali, começando ali a sagacidade. Tranquilo? E no Permiano, os vertebrados foram selecionados, surgindo os ancestrais répteis, aqui já é um réptil, não é um calango, não é um lagarto, é ancestral a tudo isso. E aqui tem ancestrais aí. Vê se não parece só um osso andando ali, moleque. Sinapsídio ancestral, inclusive, ali dos mamíferos. Essa galera se deu bem ao longo do tempo, devido a algumas características que a gente troca de área, mas daqui a pouco, falando de répteis exclusivamente. Então, o Permiano, o período em que nós estávamos falando, ficou seco com grande variação de temperaturas, glaciações, inclusive, sente só isso daí, a concentração de oxigênio na atmosfera pela grande extinção de plantas, a princípio, beleza? Qualquer coisa, a galera contribui ali nos comentários. Houve uma diminuição abrupta na concentração de oxigênio, extinguindo esses artrópodes gigantes. Por que formiga extinguiu os artrópodes gigantes? Vamos relacionar. A artrópodes, como você viu nas aulas anteriores, tem uma respiração, no caso dos insetos, por exemplo, uma respiração do dutos de ar traqueal. A mesma concentração de oxigênio que tem na atmosfera, tem na concentração dos seus dutos traqueais, respiração traqueal. Já os vertebrados, tem uma respiração pulmonar, associada a várias musculaturas, que permite um aumento da ventilação, uma respiração toráxica. Já como os insetos, artrópodes, insetos, centopeias, como eles não... Aranhas, que são pulmões foliácidos, mas não tem essa capacidade de contração e relaxamento, de aumento da ventilação, esses caras não conseguiram manter o grande porte dentro de um ambiente como esse. Por isso que nós temos aí grande porte. Você é um animal de grande porte. Por quê? Porque você consegue isso dentro da sua ventilação, baseada no seu grupo muscular torácico, que permite você inspirar e expirar. Mas nem só a dificuldade é a vida, né, galera? A vida não é só dificuldade. Depois do permiano, veio a era, um novo era, um novo momento era o mesozoico. E a era mesozoico se tornou a era dos répteis e das plantas de imunospermas. Contra a fé? Porque as de imunospermas, elas também ganharam sua autonomia do ambiente terrestre. Então, à medida que, olha lá, os vertebrados estavam conquistando essa autonomia, as plantas também estavam conquistando essa autonomia. É aí que deu, essa era dos dinossauros. Formiga, quando a galera olha esses dinossauros aqui, tiranossauro rex, anquilosauro, aqui os, os ornisticos aqui, por exemplo, tricinatops aqui, um sauropo de pescoçudo, esse aqui, que eu não sei o nome dele, a galera acha que eles estavam tudo aqui, nessa era toda aqui, né? Claro, foram eras, uma era inteira de dinossauros. Uma era inteira de dinossauros. No entanto, esses caras aqui, pelo que eu estava vendo, estão mais nesse meio do cretáceo, para o final. Depois a gente troca uma ideia. Você vê como é que a interpretação da ciência vai mudando, né? Antigamente a gente interpretava os dinossauros assim, com o couro exposto. Agora não. O que tem? Penas. Por quê? A medida que... A ciência não é verdade absoluta. Esse é o lance. A ciência não é uma verdade absoluta. À medida que vão surgindo novas evidências, a ciência vai mudando a sua interpretação. Mas chega aí. Era a era que os pterossauros se deram bem, dominando aí o mundo, dando um rolezão. Os ictiosauros à esquerda, e os plesiosauros à direita. A exemplo do mosasauro aí à esquerda, o maior ictiosauro formiga. Mas você não falou que eles tiveram que conquistar desertos? Galera, milhões de anos foram se passando, e eles se retornam para o ambiente aquático. É a mesma ideia, cara. É a mesma ideia que a gente vai ter, deixa eu pensar, nas baleias. Porque o ancestral da baleia, o bicho não era aquático, era terrestre. Entendeu? Sim. Eles voltaram, os répteis voltaram ali a conquistar o ambiente terrestre. Crocodilos, crocodilianos. O crocodilianos mudou muito pouco aí, né, cara? Mudou muito pouco. Além disso, você vai ter lagartos, serpentes e vivos hoje, além dos crocodilianos, de toda essa galera aí que vai estar vivo hoje, vão ser lagartos, serpentes, tartarugas, esquelônios, ou... Enfim. Amigo, o que garantiu os répteis um ganho de autonomia no ambiente terrestre? Em comparação com os anfíbios, a pele queratinizada. A queratina, queratina é uma proteína. Queratina é uma proteína. Tem vários grupos de queratina, beleza? Mas a queratina é uma proteína, e essa proteína, ela é rígida, e em grande parte impermeável, hidrofóbica. Às vezes tem que ter uma camada de cutícula protegendo, uma camada de cera, de lipídios. Mas a princípio, ela tem rigidez impermeabilização. Essa grande, espessa camada de queratina, inclusive acontece na sua pele aqui, fez com que deixasse de existir, ser explorada pelos vertebrados, a respiração cutânea. Tornou impermeável, conhecido como escamas córneas. Escamas córneas são essas escamas dos répteis, chamadas escamas córneas. Córneas por quê, formiga? Ué, não lembra daquele cornu, córneo, cornu. Vem de queratinizado, chifres também são queratinizados, pelos, no caso dos mamíferos. Mas vamos ficar nos répteis, escamas. Répteis tem escamas. Escamas o quê? Queratinizadas, que tornam a pele impermeável, ainda pode formar uma armadura. Sente só nos crocodilos aí, à direita, nos crocodilos. Você tem uma camada queratinizada junto com uma camada óssea. E também, a partir dos répteis, que eles exploravam melhor essa proteína queratina, surgiu o que nós vamos ver aqui. Garras, deixa eu mudar de cor. Garras. Garras, sim, estruturas queratinizadas. Como eu falei, queratina é uma estrutura rígida. E chifres também. É a partir desse momento que surgem garras e chifres, a partir dos répteis. O quê? Porque há uma maneira de explorar melhor a proteína queratina em comparação aos ancestrais anfíbios. Agora, os pulmões também têm que ser autossuficientes, têm que ter uma maior superfície de contato. E como a gente já conversou, nesses pulmões tem que ter um grupo de musculatura. Musculatura para o quê? Permitir uma ventilação. Inspirar e expirar. Volta lá nos anfíbios. respiração muito na garganta. A partir dos répteis, a respiração está mais focada no tórax. Os répteis vão utilizar principalmente a musculatura entre as costelas, chamados de músculos intercostais, para que faça o quê? A sua ventilação corporal. Inspiração e expiração. Fomego, o que mais a gente tem entre os répteis que permitiu a conquista do homem terrestre? Fecundação interna. Répteis tem fecundação interna, uma estrutura chamada M-pênis, também cheio de espinhos queratinizados, que penetra a fêmea e aumenta o sucesso de fecundação. Olha aí. Olha as duas lagartixas ali. E o ovo rígido amniótico, que foi assunto da aula passada. O grande lance que ficou esse ovo rígido amniótico, o desenvolvimento agora é direto. Fomega, cadê o estágio larval? Esse é o lance. Cadê o estágio larval? O estágio larval que antes nos anfíbios era um padrão, agora acontece tudo desenvolvendo dentro desse ovo amniótico. Então, o desenvolvimento a partir dos répteis, dos vertebrados, a partir dos répteis, o desenvolvimento é direto e não temos mais estágio larval. O curso de método do ovo amniótico. E vamos trocar uma ideia sobre as excretas nitrogenadas. Nessa aqui, se liga, vou fazer um vídeo só sobre discretas nitrogenadas. Aqui, aquela aula que tu viu minha falando de discretas nitrogenadas, tem um vídeo para isso, eu vou falar só disso. Eu quero, nesse momento agora, nesse vídeo, já que a gente está falando de répteis, eu vou direto aqui nos répteis, no último quadrinho aqui, na última linha, répteis. São animais uricotélicos, ou seja, que excretam principalmente ácido úrico. Principalmente porque pode haver outras excretas, amônia e ureia. O grande lance é que o ácido úrico é insolúvel, ou seja, é altamente hidrofóbico. Então, nessa conquista do ambiente terrestre, imagina lá no permiano. o animal vai dar uma excretada. Lembrando, defecar é diferente de excretar. Defecar são moléculas que não foram absorvidas, substâncias que não foram absorvidas, que você dispensou. Excretas são os restos metabólicos das suas células. Então, imagine lá no permiano, naquele deserto cabuloso, naquele deserto continental da Pangeia, e o animal, ao excretar, perdia água. desidratação e morte. Nem chegava a reproduzir. O animal perdia menos água porque excretava uma maior quantidade de ácido úrico. Economia de água. Beleza? Então, nesse lance, nas excretas do ácido úrico, o ácido úrico, por ser insolúvel, economiza, diminui a perda d'água. Como eu vou colocar? Diminui a perda d'água, economiza, ele, ele, diminui a perda d'água, economiza, ele, 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 ah, vamos colocar que ele mantém, mantém, mantém a água corporal mesmo excretando. Imagine, olha só, amoniotélicos, peixes, perdem água ao excretar. Ureotélicos, você, mamífero, perde água ao excretar. Uricotélicos, que excretam principalmente ácido úrico, mantém água corporal ao excretar. inclusive, digita aí, serpentes excretando, uma cobra excretando, bota em inglês isso. Amiga, o que vai acontecer? Você vai ver que ela excreta uma pasta, amarelada assim, beleza? por Uricotélicos. Fechou, galera? E aí? Vamos continuar, vamos falar mais um pouco sobre répteis. do Uricotélicos. E aí?